E esse momento em torno de 8h15 o prefeito está votando aqui no colégio estadual no centro da cidade. Acabou de votar. Perfeito. O senhor pode dar uma palavrinha para o pessoal do portal Em Tempo de estar aqui ao vivo. Dever cumprido agora. E agora é só esperar. E daqui o senhor vai acompanhar a apuração de votos onde? Eu vou fazer uma série de entrevistas aí, algumas entidades, e fiscalizar a tranquilidade do colégio na cidade com o governo. Entendi. E ao mesmo tempo, torço por um resultado que seja expressivo, uma equipe muito forte, uma equipe muito coesa, muito competente, para nós sairmos da mesmice atual, sairmos da crise aguda atual e reconduzirmos o Amazonas para o caminho da prosperidade. O caso é muito grave e exige uma responsabilidade do eleito acima de tudo que qualquer um dos dois possa ter tido. Um já foi governador três vezes, o outro já foi duas, mas esses doze anos de um e oito, de outro igual a vinte, são menos importantes que esse ano e pouco. Agora, porque agora é a hora da decisão. Agora é a hora de saber quem ama e quem não ama o Amazonas. É a hora de saber quem é capaz de sacrificar pelo Amazonas ou não. Eu torço muito para que disso seja um resultado muito brilhante. Muito obrigada, viu? Bom dia, obrigada. Obrigada. Obrigada.